E nós conversamos com Eliseu Bertelli, reitor da Universidade de Pato Branco no Paraná, uma das instituições selecionadas pelo Ministério da Educação para oferecer o curso de Medicina. O Programa Mais Médicos proporcionou que o município de Pato Branco e a FADEP fossem responsáveis pela oferta do curso de graduação em Medicina. Nós acreditamos que tanto Pato Branco quanto o Sud-Oeste e o estado do Paraná estará contemplado com o curso de Medicina de Alta Qualidade. Estamos muito felizes com esse momento de poder participar e contribuir para a formação de novos profissionais médicos.